E aí, Manu! E aí, Manu! Manu do céu! Manu do céu! Segura aí, Manu! E aí, Manu! E aí, Manu! E aí, Manu! Deus amado, Manu! Deus amado, Manu! Segura aí, Manu! Segura aí! São ele e aí, Manu! Ele vai.. E aí, Manu! E aí, Manu! E aí, Manu, vem tá. E aí, Manu! Sim, vai ter que passar, vai ter que passar, vai ter que passar. Mas não é porque as pessoas perdem, é porque as pessoas jogam no rio. Ai, mas não vai, ai, ai. Mas eu vou dar, eu vou dar, também. Não, não vai, não vai. Gente, não é que a galera está gravando direitinho, tá, né? Claro. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Não, não vai, não vai, não vai. Não, não vai, não vai, não vai. Não, não vai, não vai, não vai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Mas não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Obrigado.